As pessoas diziam-te Ah, tens tanto jeito Sim Mas nunca viste isso como uma possibilidade Mas eu aos 18 tentei entrar no conservatório E correu-te mal E não entrei Correu-me muito mal Ah, eu usava tão nervosa O que é que tu foste apresentar? As pessoas não sabem, mas para entrar no conservatório São 3 dias São 3 dias de inferno Não quero existar ninguém Mas eu na altura não estava preparada Não estava mesmo Eu dei acho que 10% do que Pelos nervos Aconteceu-me exatamente o que me acontecia nos exames na escola Que é A pessoa sabe a matéria e chega E começa-se a autoboicotar Foi como aconteceu E quando isso aconteceu Para quem está a ver A pequenada que me está a ver Não desistam dos vossos sonhos Não Vou fechar a primeira fase Segunda fase Segunda fase Não passei Foi como receber um não do talent Do talent show Não, foi o género Vou fechar esta porta Sim Bom, bom E fechei Tu com o quê? 18, 19? 18 anos E fechei a porta E depois Entra a área da saúde Sempre a meia área de saúde E entrei a terapia ocupacional Ok E durante esses 4 anos de curso Eu não toquei Em nada Fiz danças de salão Pronto Olha É por isso que danças bem Mas já foi assim um derivado Sabe quando tu queres o sushi de salmão Mas pedes aqueles cones assim Que tem só arroz É os tamakis Os tamakis Os tamakis de atum Sim Mas tu queres Querias era o rolinho Queres o rolinho braseado Mas Levas com o cone Pronto Mas é uma paixão enorme Mas isso como estava Essa De alguma forma Essa necessidade Eu acho que Eu tive mesmo um mecanismo E quando eu digo Atenção pequenada Eu estou a falar sério Mas Porque foi uma espécie de auto-bicote Mas eu achei mesmo Que nunca mais E a Para te proteger Para te proteger Uma coisa Autoplegis Sim completamente Porque o não é normal Há duas hipóteses Ou sim Ou não E o não O que é também Foi o facto de eu não conseguir Libertar o que tinha Dar o que tinha para dar E estar tão O que é que te aconteceu Lembras-te? Foi na audição Fiquei Fiquei tolhida pelos nervos Mas estavas no palco Apresentar Estava Não me lembro Ah não te lembras Ok Um foi um conto tradicional português E o outro não me lembro Mas nada me Eu só olhava para o júri Afetou-me Na altura Nada Era isto Nada Isso afetou-me Sim Que é uma coisa que Nesta profissão Nos acompanha Esta Nós levamos Estamos sempre a dar E estamos sempre E não sabemos A quem é que estamos A dar Portanto Chega uma altura Que tem que haver Uma espécie de polibã Em que nos separa Daquela pessoa Porque o que nos interessa É o que nós temos para dar E não o interlocutor Porque podemos ter Muita sorte ou não Por exemplo Nas audições O que é muito injusto E é uma roleta russa Porque Portanto Há todo um trabalho De ator Eu diria Não diria que essa é A pior parte Mas é uma parte Muito necessária Que é Como estar Vulnerável E Protegido Ao mesmo tempo É paradoxal Quase É Porque tu tens de estar Muito vulnerável E disponível E disponível Mas ao mesmo tempo Tens de estar sempre A pôr assim Uns Umas proteções Uns escudos invisíveis Para certas coisas Nós nunca estamos Completamente seguros Como tu saberás Tão bem como eu Mas hoje Estás muito mais Blindada Sim À rejeição Sim Sim E ao mesmo tempo É preciso ter cuidado Que essa blindagem Não nos torne Não nos torne Altivos Não nos torne Superiores Não nos torne Fechados Não nos torne Desconfiados Desconfiados Sempre com medo Que nos tirem E sabes que o sucesso É perigoso justamente por isso Porque o sucesso Às vezes Obriga-nos a ter uma blindagem Sim Então agora que eu já sou A Joana Ou o Rui Unas Ou o que seja Que já é conhecido Ninguém me vai rejeitar E então Como já penso eu Que estou num patamar Em que não posso ser rejeitado E posto à prova Posso incorrer nesse risco De ser altivo Sobranceiro Não Nós estamos permanentemente em teste Mas é uma ilusão É uma ilusão Claro que é É uma ilusão Não sei se respondi A pergunta Não respondeste muito bem Qual é que é a pior e a melhor parte Será que é a triste Pois foi Esta pergunta É isto É isto é o melhor e o pior Porque isto são os dilemas Que nós temos Nós estamos Acho que todas as pessoas Estão permanentemente a ser avaliadas Umas mais outras menos Um jogador de futebol Todos os fins de semana Tem que provar Que merece estar naquele lugar Nós a mesma coisa Mas há profissões Em que se calhar Isso não é Essa validação Não é tão Não é tão imediata Não é um Tu vais a um Sei lá Vais ao banco Se o bancário Não fizer bem o seu trabalho Não é despedido de essa Não é tão profunda E não éstante no ego E na Digo eu Não sei Nós temos que ter Essa capacidade De Inclusive Nas redes sociais Tu estás a ser avaliada Permanentemente Nas redes sociais Tu agora és mais ativa Nas redes sociais Aqui o teu Instagram Estou super ativa Tu levas com algum weight Na 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 Malta que não gosta Tu pensas que tens graça Ou não tens graça nenhuma É assim Podes estar a abrir uma porta Agora Ao fazer essa pergunta Não sei Não porque tu só tens Estás em estado de graça Não Eu acho que Alguém me dizia RTP São sempre os mesmos Acho que foi-se o máximo Estava acho que Da Joana Amaral Não sei porquê Ok É pais com E Não é? Pais com E Com I Com I Com I Não sei porquê Primeira Estás aqui Estás aqui Eu sigo-te Estás aqui Por isso é que sabes o meu nome Não Mas é por isso é com E Pais Não sei porquê Vês 26 1.k Ótimo Não é mal Não é mal Não me lembra Mas olha Está a público Portanto se tu pões É porque queres que as pessoas vejam Sim, claro Não pode haver aqui Nenhum tipo de Claro De constrangimento Claro Mas não tens recebido Então nenhum Nenhum Wait Até porque Tu o que faz aqui É só trabalho Não há aqui Nenhumas Considerações Filosóficas Nem sociais Nem políticas Não me deu para isso Não tenho ainda para isso Não, não me deu para isso Mas nunca fiando Não é? A partir do momento Em que tu tomas Uma posição Pública Sobre uma cena Que é relativamente Não tem que ser muito polémica Sim Prepara-te Com qualquer coisa Com qualquer coisa Sim, mas é basicamente Trabalho Sim Basicamente trabalho As minhas primeiras fotos Do início Depois não queres que eu vá lá Não, não, não Não, não Tem que recuar muito Não, é porque É isto É tipo isto É cena É ceninhas Ah, coisas mais Dertista, não é? O que é que é isto? Só que eu fui tão Massacrada Pela minha própria família Minha própria mãe Joana Chega de plantas E animais Joana chega Tens que Os meus primos A mandarem Joana tens que aparecer Tu tens que aparecer Nas fotos Porque as minhas primeiras fotos Era isto Quando isto nasceu Não Eu não entro nunca Eu não existo Não hajo Frutas, legumes Paisagens Paisagens Composições Composições de cores E sabe o que eu gosto mais? É que Portanto A descrição é só Hashtag magic Hashtag coração Mas é um pêssego com o coração O que é que é isso? É mágico É isto? É que podias aproveitar Para não sei Para uma observação qualquer Sobre Sobre alguma reflexão Não Hashtag magic Hashtag coração E agora se quiserem Se quiserem comentem Que é o que nós temos para hoje Não Mas tens aqui fotos Muito fixe Do teu trabalho Olha que refletem bem Um ambiente de trabalho Muito fixe Que é das melhores coisas Que a nossa profissão permite E fotos que eu tirei Aos colegas Pois é Tu tens boas fotos Isto é uma ganda foto Tireste-me aqui uma ganda foto Belíssima foto Eu gosto desta foto Boa foto Gosto de tirar foto Dos colegas Boa foto Boa foto Olha e Fica ainda com esta história Esta menina Qual menina? Esta menina Foi minha colega em Nova Iorque Minha amiga Quem é esta menina? Amanda Collins Foi tua colega? Sim Estás a ver? Há boas cenas que eu não sei te dizer Estudei em Nova Iorque Estás a ver? Dois anos Estás a ver? Há quem não fez o trabalho de casa Sim Porquê? Porque quando eu decidi Então vou ver se isto é real ou não Vou dar o grito Vou sair do armário Artisticamente E deu-se Consegues definir o momento Em que isso aconteceu? Consigo Foi Era 5 de janeiro Às 15 e 37 Depois de cair um peso Não Isto foi em 2000 Foi em 2008 Ok Em 2008 Eu comecei a fazer uns workshopzinhos na Act Da Patrícia Baixo Conceito E conheci um professor que era o John Frey Que dava uma técnica Que é a técnica de Meissner O que é que consiste esta técnica? Boa! Foi assim um Faz-me assim uma sinopse da técnica Basicamente como outras técnicas O objetivo é seres o mais natural possível E reingires ao impulso Ou seja O texto navega ao sabor dos teus impulsos Basicamente É uma forma simplista de dizer Mas o resultado deve ser um acting Uma emprestação muito Natural Natural E viva Viva E imprevisível Claro Sim E portanto Isto é uma forma muito simplista de dizer Sim, sim As pessoas vão compreender Mas quem quiser explorar técnica de Meissner Estuda Estudassem Quem quiser explorar E então Deparaste com essa técnica? Com este professor? Sim E eu na altura Ok Vou então Vou a Nova Iorque Isto é uma história muito resumida Eu vou a Nova Iorque Passá lá uma semana E fui a várias entrevistas A várias escolas Para ver o que Sim Para sondar E adorei esta A entrevista que me fizeram nesta escola Foi a mais terra a terra Os outros eram tipo Porquê queres saber o nome dos professores? De género Qual é o teu nível de inglês? Na alguma escola tu tinhas que ser avaliada? Na minha escola eu não tive uma audição Ok Tive uma entrevista telefónica Com o Com o William Esper Que morreu este ano Morreu este ano Não tinha uma audição na minha escola E então Escolheste essa escola? Escolheste a escola Entretanto consegui Arranjar os meios Para lá chegar Que também foi um Também foi um processo E a Amanda Na altura se chamava Amanda Peterson Porque ela é dinamarquesa Ok A Amanda É uma talentosíssima atriz E a pessoa mais fixe do mundo A pessoa mais fixe do mundo Pronto Foi tua colega? Sim Minha amiga Olha que fixe Minha amiga Então tens uma colega internacional Sim tenho vários Porque a escola Reunia pessoas de todo o mundo Sim Sim De todo o mundo Por exemplo Tinha um colega Eu conto isto porque isto é Achei isto muito cómico Que faz a voz do Javier Bardem Na Alemanha Ele é o dobrador Oficial Portanto quando o Javier Bardem Tem trabalho Ele também tem Exato E isso acontece mesmo em Espanha Acontece nos países O dobragem é muito comum E tenho uma história engraçada Com a Amanda Porque estávamos numa aula de movimento A marchar Temos que ver que a Amanda Tem um metro e oitenta e tal Não é? Como qualquer dinamarquesa Que se preza Este mulherão Sim O sentido do humor Assim até ao Espetacular Sim Então estávamos a marchar Ok A marchar Amanda a marchar Eu ao lado da Amanda Amanda marcha E dá-te com o cotovelo Nas trombas E parte no nariz E parte no nariz Parte mesmo Não é a figura de estilo Parte no nariz Tenho o nariz partido Porque esta menina Este desvio do cepo de nasal Este meu desvio O meu perfil Direito Aliás durante alguns anos Como é que eu vou ser atriz Com este tal Como? E depois Caguei Andei Então Então ela moldou o teu perfil Digamos assim Ela moldou muito Ela moldou muito Mas é uma atriz É espetacular mesmo Tive-te dois anos Em Nova Iorque Tive dois anos Em Nova Iorque Sim Isso não é fácil A vários níveis Mas já é financeiro Sim Financeiro Foi Foi um investimento Foi um grande investimento Tive vários milagres Que me aconteceram Tive um grande milagre Que foi uma pessoa Da minha família De repente Faltavam-me três meses Para ir Ficou milionária E deu-te aí Não Tinha dinheiro E eu não sabia E aí emprestou-me Ok E nunca quis que o seu nome fosse revelado Estarei eternamente grata Com essa pessoa Portanto Faltavam três meses E eu ainda não tinha Porque juntei Pedi empréstimo Emprestaram Várias coisas Sim E faltavam três meses E faltava-me uma batelada ainda E essa pessoa Eu tenho este dinheiro Eu gostava de investir em ti Olha que fixe E tu pagas-me quando puderes E eu tive cinco anos Talvez Não sei Quatro A pagar E já E já E já Chegaste a trabalhar lá É sim É um clichê Nunca ninguém No consulado americano Vai ver isso Sim, claro Mas é um clichê Tu sabes que é um clichê Não, não é isso É que não se pode trabalhar Sim, vamos fazer-te conta Eu tive uma prima Sim, tiveste uma prima Que foi lá Muito próxima de mim Minha com carne E então, o que é que ela fez lá? Trabalhava por três famílias Babysitting Fazias babysitting? A minha prima A minha prima também trabalhou numa creche Perdão Trabalhou numa creche E fazia baby Eu pagava todas as minhas despesas Com o meu trabalho Lá Todas as minhas despesas A escola foi isso que eu contei antes As minhas despesas lá eram todas Isso deu para conhecer bem Estás a falar de Manhattan mesmo? Eu morei em Brooklyn E no primeiro ano E no segundo ano Morei em Newark No Ironbound Estavas em casa, portanto Com portugueses Sim Nunca consegui morar em Manhattan Nunca estive mais para isso Mas as minhas famílias eram de lá Então tiveste um contacto Muito próximo com o modo de vida Digamos assim, doméstico Sim, e foi muito interessante Porque as três famílias Onde eu trabalhei Eram completamente diferentes Umas das outras Era uma família judia Era uma família Que ainda hoje mantém contacto Que entretanto estão cá em Portugal De um português E de uma irlandesa E os meninos agora são adolescentes O que é estranhíssimo Estranhíssimo Porque tu tiveste com eles nos braços Sim O que ainda mamava Quer dizer É estranhíssimo E falam português agora O quê? Hã? Porque eram super Não, eram tipo Joanna Can I have some milk? And I said like American E agora falam português E estive numa família Em que Eles eram Se não me engano Da Eslovénia Mas em Nova Iorque Ninguém é americano Sim Nova Iorque é Completamente atípico E ele Um dia eu estava assim A olhar para uma estante E vejo uma coisa Do Oscar Não era o Oscar Ok? Não era o objeto Mas era Era uma coisa assim Do Um Um livro Eu fiquei assim E a mãe Viu-me olhar para aquilo E explicou-me então Esse Isto é Nova Iorque O pai dessa criança Por acaso muito encantador Eu tive muita sorte Com os meninos Que calharam à minha prima A minha prima Teve muita sorte Sim, a tua prima Estou sempre a falar A tua prima Ele foi o cinematógrafo Do diretor de fotografia Daquele filme O The Wire O documentário Do homem Sim, sim, sim Que atravessou Em Nova Iorque Foi em Nova Iorque Não foi? Não sei, nunca vi E Nova Iorque é isto É Tu estás a beber um café E ao lado Pode estar o Nobre Ou pode estar o O gajo do hip-hop Que tem Milhões E Nova Iorque É isto E imprime-te Essa coisa dentro de ti Então não foste lá Só tirar um curso Isso tira-se em qualquer Parte do mundo Tu estiveste em Nova Iorque E tiveste Toda uma experiência De vida Que só lá Que se pode ter Sim Não, foram dois anos Aliás A transição Foi difícil para mim Eu tive um ano Quando voltaste Sim, sim Muito difícil Porque voltaste para a aldeia Sentiste isso Não, o ritmo É que o ritmo É como se A pessoa estivesse a comer Petasetas E de repente Começa E de repente Outra bola de neve Sim Mas isto não mexe Então É só isto Quer mais É que Nova Iorque Que também tem um lado B Não é? Como tudo Não é? Não se pode falar O telefone no meio da rua Tinha de me encostar Assim uma parede Porque as pessoas Passam por ti Ah, sim, sim Porque não para Não para Mas podes chegar Às três da manhã Para comer o McDonald's Na boa Sim, na boa Às três da manhã Sim Há sempre lojas abertas Sim, sim E é a sensação De que É uma vertigem Sim Que tem um lado mau E um lado bom Estás em quinta E de repente Quando chegas aqui Oi E em quinta tem um lado bom E tem um lado mau também Exatamente Exatamente Há sempre coisas Mas eu identifiquei-me muito Com aquele ritmo Sim Claro que também É um período da vida Eu estava de repente A sair do meu armário Artístico Não é? Portanto isso também É grande E conhecer estas pessoas todas De todo o mundo Pessoas muito criativas Foi Tive muita sorte com a escola Porque identifiquei-me muito Era muito dura Deu muito trabalho Era espartana Era assim Era muito E era o que eu procurava Eu procurava uma coisa Eu queria sentir dificuldade Para me ultrapassar Para sentir que estava mesmo A desbloquear coisas a aprender Sim E foi precisamente o que eu encontrei E foi muito frustrante Muitas vezes E muito Duro Mas Cada dia que passava Era Uau Consegui Consegui fazer isto Fixo Teve um lado difícil De estar longe Claro Não é? Tu chegaste Vinhas? Apei só Duas vezes Acho que Uma vez Ou duas Já não sei Sim E o teu regresso a Portugal E toda essa adaptação Como é que tu depois conseguiste Se ingrar Enquanto atriz? Já depois de te assumires como tal Plenamente E sem medos Porque a partir do momento em que vieste De Nova Iorque Presumo que já não tinhas dúvidas Da tua vida Não tinha dúvidas Não tinha dúvidas Mas não tinha currículo Que é o drama Muita gente Há pessoas que chegam aos 50 Exatamente assim Exato É porque não tenho dúvidas Que é isto que eu quero Mas não tenho currículo Ninguém me pega Tinha feito uma curta-metragem Que é Celeste Que escrevi com um amigo meu Que está lá Está em LA Neste momento é o José Maria Norton Matos é realizador Curtam dentro O Dinarte de Freitas Ok Foi aí que ele conheceu Dinarte em Nova Iorque Grande amigo Portanto era isso Que eu tinha no meu currículo Como é que te safaste então? E tinha não Tinha Lisbon Players também Porque eu antes de ir Eu fiz Eu estive nas Lisbon Players E tinha estado por lá Como é que eu me safei? Então Eu comecei a mandar Para todo o lado Coisas para todo o lado Quem é que te descobriu? Porque há sempre alguém Que te descobre Eu comecei a fazer curtas Comecei a fazer curtas De terceiro ano De várias universidades Basicamente Tinha-me a caminho Trabalhar, fazer Ser produtiva Sim Mandar 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 Quando estava lá Escrevia toda a gente E mandei as minhas fotografias Uma pessoa Respondeu Mas foi isso Não tenho outra explicação Foi Fazer Fazer E foi o canal Q Fazer E depois Fiz um caso Eu estava numa agência Na altura Fiz um casting Que era para o canal Q Para uma coisa que eles nem sabiam O que é que era Olha isto já deve estar fechado Ninguém vê E era um casting De comédia Sim E era muito material Foi giro Dá para levar aderezes Foi giro E depois fiquei Fiquei no canal Q E entretanto Já tinha feito umas curtas E tal Mas sem ganhar Não é? Mas foi o canal Q A tua A montra Não é? Porque Apesar de não ser um canal muito visto Mas antes disso Também estive na academia da RTP Ah ok Na academia da RTP Que abriram vários castings Agora acho que já não existe E eu de repente entrei em vários Em vários projetos Ok E esqueci de fazer um telefilme para a RTP As Almas Penadas Da Rita Camarneiro Sim Eu sei que ela Ela fez lá o laboratório Sim 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 E fiz várias coisas Mas sim Assim Mais Mais marcante Foi o Camada de Nervos Sim 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 E dá sequer se a passarem aí Dá sempre Dá sempre a passar Dá sempre a passar Sim 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 E o resto é a história E o resto Pois realmente já não sei O que é que Gosto de Rata Eu adoro Rata O adoro Rata É diferente Porque repara que é diferente O gostar O gostar Eu acho que é uma coisa muito Pode ser mais longa Do mais permanente Mas não tem tanta paixão O adoro Pode ser mais episódico Mas é intenso Eu adoro Rata Adoro Rata E depois passa O rosto é uma coisa que fica Percebes Gosto de Rata Isto não vai dar nenhum Esta conversa O polícia sinalero Que por acaso Resulta ser maneta Diz o seguinte Olá malucos Joana Podemos chamar-te Anabola 2 Às vezes acho que um dia Vamos ficar para sempre Órfãos da Anabola E do Joaquim Monchique Que têm um talento Fora do comum Mas pelo menos No que respeita A sucessão feminina A Joana mostra estar No mesmo patamar Abraços Isto é curioso A polícia sinalero Que por acaso Resulta ser maneta Obrigada pela pergunta Isto é muito ingrato Obrigada Porque eu encaro isto Com um valente elogio É um valente elogio É um valente elogio Mas Eu acho que existe Esta coisa De as gerações Parece que Umas vão substituir As outras Ou suceder as outras Eu acho que não Eu acho que Há uma certa Intemporalidade Em ser um artista Portanto Acho que nunca se deixa Ou seja Anabola nunca vai deixar de ser Mesmo quando já Cá não estiver Vai continuar a existir Sim, sem dúvida Quando já cá não estiver Cá não falta há muitos anos Ela Ela vai continuar a ser Portanto Não se põe A sucessão Nem a substituição Assim como a Monchique Assim como todos Olha que belíssima resposta Já tinhas essa preparada Já respondeste esta pergunta Ou está na tua vida Não, não, não Porque isso é uma excelente resposta É uma excelente resposta Nós há pouco estávamos a comentar Em relação ao José Raposo E tu fizeste esta observação E muito bem Que ele é daqueles que faz A associação perfeita Uma ponta perfeita Entre um tempo Sim Em que se fazia teatro De uma maneira Em que se fazia cinema Televisão de uma maneira Uma outra forma De estar também Na nossa arte E agora E muitos artistas Que já não estão cá Exatamente Exatamente E nós temos o privilégio De estar com ele Sim Mas de facto Eles nunca deixaram de existir Um Raul Solnado Nunca deixa Será sempre o Raul Solnado Nunca deixa E está na nossa memória coletiva Enquanto público Também na nossa memória Enquanto profissionais da área Portanto Ninguém sucedeu ao Raul Não Nós somos apenas Herdeiros E testemunhas Da sua arte Portanto É isso Concordo contigo Absoluto Tatiana Mota Olá a todos Uma vez Um nome normal Obrigada Tatiana Pois é Tatiana Obrigada Tatiana Depois do Odorata E da Polícia Civil Uma vez escrevi um texto Sobre oito joanas Para o blog da Rita Ferro Rodrigues A propósito do Dia da Mulher Celebrada o 8 de Março E uma delas foi a Joana Paz de Brito Ai não li Tatiana Na pesquisa que fiz sobre ela Descobri que a Joana Começou a dar os primeiros passos Com matriz aos 28 anos Como disse o texto Uma idade que nestas andanças Do showbiz é considerada Já um cipra nova Sobretudo acontecia a mulher A minha questão Para a Joana É como é que foi Começar tão tarde De deixar um emprego seguro Como terapeuta ocupacional E seguir um sonho Como é que isso se faz? A Tatiana sabia A Tatiana sabia a história Sabia Tu Eu referi o texto Pode ser visto Aqui nesta morada De alguma forma Já respondeste a isto Sim Mas isto ficou Completamente resolvido Para ti Não tens saudades absolutas Não estou a falar de arrependimento Porque acredito que não tenhas arrependimento nenhum Mas como é que recordas É uma outra vida? É uma outra jovem? É uma outra vida É uma outra vida, não é? Uma outra vida Guardo com imenso carinho Mas já não me vejo como terapeuta ocupacional Eu fui Porque já não exerço Agora Sinto que fechei Está muito bem fechado Quando fui Enquanto estudei Fui aquilo totalmente E adorava Mesmo Gostava muito de ir trabalhar E acho que as pessoas também Gostavam de mim E depois acabou esse ciclo Fechou-se o ciclo Então não há ponta solta nenhuma Está arredindinho Está feito Não há ponta solta nenhuma Mas é uma outra vida É uma outra joana É uma outra vida Completamente A transição Eu acho que foi mais Difícil ali uns meses Para a minha família Sim Que foi Apesar deles Apesar de passar esses meses Pois claro É óbvio É óbvio Tinha que acontecer Tinha que acontecer É óbvio E quando me viram tão feliz Mas se miam para o teu futuro Sim porque Não se ganha bem Como terapeuta ocupacional Nem pensar Não se ganha nada bem Qualquer profissional da área de saúde Sabe isto Não se ganha bem Pronto Não se fica rico E trabalha-se muito Sim E trabalha-se muito E agora Não era Era a coisa ter um Que tinha um contrato Não é? Tinha um contrato Uma segurança Era uma segurança Era uma E como eu própria Não dava amostras Queria outra coisa Não é? Porque eu metia Aquilo num grandíssimo armário Um armário Sim senhor Um rompeiro daqueles Portas blindadas E quatro ou cinco cadeados Que aquilo não se abria Assim É um armário que não se abria Aliás parecia uma parede Sim Estava camuflado Estava camuflado Ora Isso também saiu Da cabeça das pessoas Quer dizer Saiu Ninguém sabia No fundo Que eu andava ali A remoer uma coisa Nem eu Nem eu Porque estava mesmo enterrado Estava em negação Sim E então Quando aconteceu a transição Eu lembro-me Quando decidi ir a Nova Iorque A primeira vez Eu informei a minha mãe Do tipo Para a semana Na próxima segunda Eu vou a Nova Iorque Não, peraí Foi uma semana antes? Não Não, quando fui às entrevistas Ok, bom Mas já estavas no processo Estava no processo Mas para não ser contaminada Ok Pelo medo Que vem de um sítio bom Não é? De um sítio de proteção Mas eu Mas para mim também foi Uma mudança muito brusca Então eu Entrei em modo Ninja Ninja Isto vai acontecer Sem ninguém saber Então mãe É assim Próxima segunda Sendo assim Eu vou a Nova Iorque Como? Sim, vou a Nova Iorque Vou lá uma semana Vou uma semana By the way Eu vou em umas entrevistas Com o Pan Até já então Vou, só tem ali uma coisa No microondas Oh Joana Mais aonde, Joana? Lá e ela Já com o dia E depois foi assim Houve assim um timing De Então mas e o teu contrato? Então mas e o teu Por acaso o meu pai não O meu pai foi Assim Podes ser o que quiseres Desde que trabalhes para isso Sim Mas o resultado foi esse Depois toda a gente Ficou rendida A minha mudança de vida E neste momento São os Os teus maiores fãs Groupies É como se eu tivesse Uma caminheta Com o meu nome Possivelmente Transformaram-se patronos Para estar a vista em direto Exatamente Está a tua mãe a ver em direto E muitos chatos E críticos E então das redes sociais E graças a eles também Que eu realmente agora Faço stories E está Se calhar faço mais de três hashtags Se calhar Já é Já vai lá Também Não é preciso exagerar Mas pronto Recebo mensagens assim Joana Estão bem É isso mesmo É este o caminho São Isso é fixe Mas é muito fixe Porque nem sempre acontece Às vezes a família Banaliza um bocadinho Banaliza um bocadinho O trabalho Não é? Porque já te conheciam sempre assim Eu tenho sempre Tenho muito amor Daquele lado Muito bom Sim, sim, sim Red Unicorn É assim que se diz Unicorn American accent Red unicorn Olá malucos Obrigada equipa Por mais uma Certamente conversa maravilhosa Está a ser Sim senhor De Joana para Joana Qual é o ator Barra atriz nacional Ou internacional Com quem sonhas contra cenar Porquê? Grande toque de cotovelo A todos E continue o bom trabalho Obrigado Eu li Dor de cotovelo E pensei Red unicorn Toque de cotovelo Tens acima Alimentas essas Ah sim, claro Acho que todos temos A minha atriz nacional É a Rita Blanco Está dito Quem gosta gosta Quem não gosta não gosta Sendo que tive já o privilégio De trabalhar com a Anabola Com a Ruef Ou seja Na verdade Eu já tive a sorte De cumprir alguns Alguns sonhos Sonhos Nomeadamente o Herman Que é tipo Ah ok O que é que há a seguir Quando tu conheces um ídolo É dramático Sim Agora atrizes internacionais Eu gostava muito de contra cenar Com o Pinel de Cruz Gostava de contra cenar Com a Elizabeth Moss Gostava de contra cenar Com a Meryl Streep Gostava de contra cenar Também vais lá Tiraste logo assim Pós Ah então mas era essa a pergunta Uma lá para cima Mas era essa a pergunta Era essa Era essa O que não é de todo impossível Sobretudo nos dias de hoje Não Tendo em conta Basta ver os exemplos Não É só fazer um par de fenenas Se eu quisesse Ela estava Agora foi tão presunção Da minha parte Mas eu estou a falar disso Não porque Mas é um facto Hoje é muito mais fácil Sim Os limites entre os países Estão muito mais Aliás neste momento Há de correr uma coisa Que é o passaporte Foste? Vais? Este ano não vou Porquê? Porque me desorganizei Ok Porque o teu inglês é sharp Está sharp O teu inglês é muito sharp E isso é Não é que seja uma condição sine qua non Mas ajuda muito Ajuda muito Sim É algo que se atravessa no teu caminho E mais ajuda mais tarde Sim, sim, sim É algo para mim muito natural que aconteça Porque eu não vejo as fronteiras Como é que eu ia te explicar? Sim, sim Dois para amanhã Fazes um casting Para uma série Tem tudo a ver com isso E está lá a Meryl Streep Tem tudo a ver com Chegares ao casting Sim Pronto A partir do momento Que estás proposta para um casting Tudo é possível Podem gostar ou não Sim, sim E no cast Pode estar uma Meryl Streep Sim Pronto Portanto era uma coisa Que era difícil Possível Mas difícil de acontecer há uns anos E hoje é perfeitamente Agora sim Por causa das self-tapes Porque está a haver um interesse E a Netflix tem muito a ver com isso De repente tens produções Que vês pessoas Com sotaques diferentes Já não tens tanto aquela Já não é tão fechado A nível de origem De nacionalidade Eles até estimulam isso De repente a coisa abriu A coisa abriu Sim Ana Tavares Eu queria só desejar Boa conversa E dizer que adoro a vizinha dos chacos Ah, obrigada Como é que te parece Já deve ter que responder esta pergunta Porque é uma das personagens icónicas Da Patrulha da Noite E é impossível não rir Ou pelo menos esboçar um sorriso A ver aquela personagem Eu gostaria que Agora do colega Para colega Que me explicasses Como é que tu compuseste isto Se aquilo já vinha muito bem Delineado no texto Sim Se houve ali Sobretudo trabalho teu De composição Fala-me desta personagem A vizinha dos chacos Foi um presente Eu tenho aí no meu Instagram A vizinha dos chacos Estamos lá Na fotografia Espera aí É uma coisa Tchau Tchau Obrigado.